As notas alteradas aqui dessa escala É o Mi Que vira Mi bemol O Fá que vira Fá sustenido E o Si que vira Si bemol Então a primeira frase Ela é mais rápida Muito importante também A gente sempre está lembrando dela e cantando Ela é assim De novo Primeira frase Lembrando das notas alteradas Primeira frase Vamos para a segunda Vamos lá para a segunda frase Viu que ela é diferente? Ela é aqui Vamos de novo Essa é a segunda Vamos para a terceira Vamos lá fazer a terceira frase Ela é um pouco mais lenta Ela começa em Ré Ré Dó Mi Ré Fá Lá Fá Sol Ré Dó Si Sol São muito parecidas essas frases Mas ela sempre tem uma notinha diferente E o sotaque também é diferente Ré Dó Mi Ré Fá Lá Fá Sol Ré Dó Si Sol Beleza? Nota por nota Beleza? Tamo junto Vamos lá Frase final Ela começa na nota sol 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 Fá Mi Ré Si Sol Só isso mesmo Tá? Sol Fá Mi Ré Si Sol Faz ela um pouco mais rápido As duas últimas notas são com pausas Beleza? É isso aí São cinco frases Vamos tentar memorizar essas frases aí Di εpurpose Claro Os Son Su Obrigado.